Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a PEC do Fundeb 2620 é de notável relevância para o Estado de Roraima. O debate em torno dessa proposta já completou cinco anos de duração. O Fundeb criado em 2007 é um conjunto de fundos contábeis formados por três níveis da administração pública do Brasil. Ele promove o financiamento da educação básica pública. Na proposta que iremos analisar e votar no Senado Federal, fica determinado que quatro unidades da nossa federação não irão receber o auxílio da União. São eles, o Distrito Federal, o Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Roraima, no extremo norte do país. São Paulo, como se sabe, é o carro-chefe da economia nacional, além de ostentar o segundo maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o Rio Grande do Sul exibe a maior economia da região sul do país, possuindo o quarto maior PIB do Brasil. Já o Distrito Federal, com a maior renda per capita do país, tem o seu maior IDH em primeiríssimo lugar. Com relação a Roraima, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além de apresentar o menor PIB do Brasil, revela indicadores de qualidade de vida, desempenho escolar e PIB per capita abaixo da média nacional. Além de tais desvantagens, ainda temos o fator de estar situado no extremo da região norte, a menos desenvolvida do Brasil. observando-se esses dados, não se consegue entender o porquê do nosso Estado ficar excluído de qualquer auxílio do Fundeb. O Estado de Roraima, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, abriga a segunda maior quantidade de comunidades indígenas do país, são 23.461 alunos de várias etnias, que requerem a presença de 2.171 professores e 399 escolas. Esses alunos indígenas correspondem a um total de 16% da rede escolar. Com relação aos professores que atuam nas comunidades indígenas, são 29% do total de profissionais empregados pela rede pública. Quase um terço. Por outro lado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma escola indígena abriga 59 estudantes e necessita de um professor para cada 11 alunos. Para se ter uma ideia do que isso representa, as escolas não indígenas colocam em média 323 estudantes em cada uma delas, necessitando de um professor para cada 24 alunos. São variantes administrativas de um mesmo sistema, exigindo planejamento, orientação e dedicação plena. Os dados que aqui apresento, senhores e senhoras, foram disponibilizados pelo ex-ministro da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, Amazônida e Roraimense, Marco Jorge. Por isso, afirmo que o Estado de Roraima não tem como ficar excluído do auxílio dos recursos financeiros do Fundeb, pois não dispõe de economia robusta ou de fonte de renda que garanta a assistência de suas crianças e jovens na idade escolar. Pelas razões aqui expostas, estou apresentando a emenda à PEC 26, solicitando a atenção e apoio das senhoras e senhores senadores. A indispensável reparação exigida, conto com a compreensão dos integrantes desta Casa, a fim de que se corrija mais essa injustiça, que está prestes a acontecer com o povo de Roraima. Conto com os senhores e com as senhoras, com o apoio de todos. Muito obrigado.